O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deverá excede. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Com este poema Autopsicografia, do poeta maior da nossa língua portuguesa, Fernando Pessoa, Começo aqui agora, mais um Poucas e Boas. E vamos começar com uma invejazinha. Uma inveja da cidade de Antas. Lá, eles começam a vacinar a partir dos 21 anos de idade. Claro, em primeira dose, é verdade. Mas isso significa que eles já ultrapassaram há muito a marca de 70% dos adultos vacinados. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Tomara que todos aqui na nossa região tenham essa mesma sorte. O governador Rui Costa anunciou ontem, segunda-feira, dia 5, que provavelmente as escolas do Estado da Bahia retornarão nos próximos 15 dias, 10 a 15 dias. Ele disse, vocês vão ver o vídeo daqui a pouco, que vai depender dos números da pandemia nos próximos dias. A Bahia, nesta semana, nesta última semana, estes últimos sete dias, a Bahia tem apresentado números animadores. Então nós já voltaremos à aula presencial agora em julho, se Deus quiser, se esse número se mantiver nesse patamar ou cair ainda mais. As aulas retomarão aí, no máximo, por volta do dia 15 de julho. Só vou aguardar esses 10 dias para ver se não tem nenhum susto em relação ao efeito do São João. Com fé em Deus, não haverá e nós poderemos retornar, portanto, às aulas aí a partir agora de julho. A cidade de Sincero Dantas começou a vacinar hoje quem tem 39 anos ou mais. Também está bem adiantada a cidade de Sincero Dantas, felizmente, né? Quem está bem na fita também é a cidade de Ribeira do Amparo, que já está com 5.640 vacinados. Com uma população de lá em torno de 15 mil, já passou de um terço a vacinação na cidade da população, em torno da população. E talvez aí em torno de 40 a 45% da população acima de 18 anos que deve ser vacinada. Muito bem, a vacinação anda bem na cidade de Ribeira do Amparo. E se tudo isso continuar, daqui a 15 dias eu não vejo nenhuma razão para manter ainda o ensino remoto. Claro, não é para imediatamente começar com todos os alunos. Vamos começar com o ensino híbrido. Um dia em casa, um dia na escola. E sempre com metade das turmas. No dia em que tiver aula na escola, para evitar aglomeração, pouca gente, todo mundo usando máscara, né? As escolas estão preparadas para receber os alunos no sistema híbrido. Ainda acredito que o governador não deve liberar o sistema totalmente presencial. Acredito que não, pelo menos por enquanto. E isso, lógico, se os números continuarem caindo. Esperamos que essa cepa indiana, a delta, não chegue por aqui. Porque na Índia ela triplicou o número de mortos. Que ela fique por lá, do oceano Atlântico para as profundezas. E não venha para cá. E por falar em Covid, vamos falar da Covid-19 aqui em Heliópolis, como que estão os números. Nesta terça-feira, dia 6, já estamos com 840 casos. 39 casos ativos. Estamos com 790 já curados, 11 óbitos, 3 internados. Entre eles, o ex-vereador José Clóvis de Augusto, que eu soube ontem. Filho dele, tive com o filho dele. E apresenta um quadro de melhora. Também soube de osania da Serra dos Corrêa. Também está internado. Tem 3 casos, portanto, de internação. E 12 pessoas ainda aguardando o RT-PCR. Para quem chegou a 70, 80, os números estão baixando. São 29 pessoas contaminadas na sede e 10 pessoas na zona rural. Portanto, já tivemos 11 óbitos. E temos 4.447 pessoas vacinadas. Claro, primeira vacina. O boletim precisa acrescentar informação de quantos já receberam a segunda dose. Fora isso, os números estão diminuindo a intensidade. Se mantivermos os cuidados, em breve, também a Prefeitura deve anunciar o retorno ao ensino presencial. Pelo menos, de forma parcial. Bom, hoje foi rápido. Por hoje é só. Um abraço a todos vocês. Se inscrevam no canal. E nos ajude a crescer. Um abraço. E até uma outra oportunidade. E até uma outra oportunidade. E até uma outra oportunidade.